Oficina de garagem, essa eu super indico. Concertos, reparos em gerais, você encontra aqui. Com a melhor de Macaé e região. Com a Promefruit, o hortifruti mais completo da nossa região. Aqui na Dr. Télio Barreto, 1106. A Arueira, venha fazer suas compras com qualidade, bom gosto e atendimento nota 10. Promefruit. Primeiro lanche de pizzaria. Melhor pizza, melhor lanche. Você encontra aqui, em toda Macaé. O Léo e Cristiano da Silva, 158. Vem pra cá você também. Atenção Macaé e região. Na Jota Brás você encontra. Expeções, pintura, industrial, montador de andando e todas as NRs. Vem pra cá e confira. Melhor preço da região. Seu problema é falta d'água? Solução é Sapotec Bombas. Bombas na promoção Primavera, 169,90. O homem enlouqueceu, 169,90. Vem você também pra JRI. Quebrou, amassou, a JRI recuperou. Restauração de Fusca, recuperação de todas as marcas. E automóvel é aqui. JRI, bom pra você, bom pra mim. Jesus Cristo é a paz que você procura.